TBC 2 está de volta. O presidente da agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, José Eulálio Vieira, deixou o cargo hoje. Ele será substituído interinamente por Gilásio Ataíde Cavalcante Filho, chefe de gabinete do órgão. A troca ocorreu por conta de desgastes com a divulgação de supostas fotos íntimas do presidente. Na última terça-feira, Eulálio registrou ocorrência policial por difamação contra o presidente da Câmara, Romário Policarpo, acusando-o de divulgar as imagens. José Eulálio nega que tenha enviado as fotos a qualquer colega e diz que não sabe como houve acesso a elas. Segundo o presidente da guarda, as imagens estavam sendo usadas para ameaçá-lo e pressioná-lo a deixar o cargo. Em nota, Romário e Ronaldo declararam que receberam com surpresa a notícia da ocorrência registrada e afirmam que sempre mantiveram postura de absoluta cordialidade e parceria inconstitucional e profissional com o presidente da GCM.